Oi, pessoal, aqui é o Giovanni, para o Instituto de Matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 1, na lista de razão, proporção e porcentagem, do professor Gabriel Miranda. Nesse exercício é dito que, em 15 anos, o salário mínimo aumentou, teve um aumento nominal de 300%, mas a inflação teve um aumento de 100%, e daí pergunta qual seria o aumento real desse salário. Então, aqui eu coloquei duas opções de solução. Uma, um pouco mais prática, pensando mais na coisa física do nosso dia a dia, e outra, um pouco mais conceitual, pensando na parte de finanças mesmo. Então, nessa primeira opção de solução, a gente pode pensar, por exemplo, que X era o nosso salário mínimo antigo, então agora o salário novo vai ser 100% mais o aumento de 300%, quer dizer que o salário novo vai ser 4X. Mas, mesmo que eu tenha 4X agora, o que eu comprava antes com X, eu não consigo comprar a mesma coisa. Como a inflação teve um aumento de 100%, o que eu comprava antes de X, hoje eu preciso de 2X. Então, para comprar o mesmo objeto, para fazer a mesma compra, que antes era de X, e hoje precisa de 2X, com o meu 4X de salário, eu só consigo comprar duas vezes desse mesmo objeto. Então, o que a gente pode chamar? O preço do objeto, da coisa que eu quero comprar, por exemplo, o mesmo que eu comprava antes, que era o X, hoje, essa coisa que eu quero comprar, na verdade, custaria 2X, e se isso for 100%, o meu salário corresponde a 200%, ou seja, tecnicamente, em relação ao que eu quero comprar, ao que eu preciso comprar, só teve um aumento de 100%, só teve uma variação de 100%, então o meu aumento real, o que realmente aumentou, em relação ao meu salário, foi só de 100%, porque com 4X eu só compro duas vezes o que eu comprava antes, que antes custava X, agora custa 2X. Perceba que essa situação é bem mais visual, bem mais prática, bem mais relacionada ao nosso cotidiano. Aqui, para quem preferir, pode escolher resolver com a própria equação pura. Essa equação aqui correlaciona essas taxas, a nossa taxa real, a taxa da inflação e a taxa nominal. Então, com essa equação aqui, que você vai encontrar bem facilmente pela internet, essa equação, ela correlaciona essas taxas. Então, a gente consegue decorar ela e usar bem direto. Lembrando que um aumento de 300%, quer dizer que a nossa taxa nominal N foi um aumento de 3, 3 vezes acima, 3 vezes a mais, 3 vezes maior, 3 vezes a mais. A inflação, o aumento de 100, então o nosso I, que é a nossa variação da inflação, foi 1. E aí, então, é só substituir 1 mais a variação nominal, a taxa nominal, 1 mais a taxa da inflação, vezes 1 mais a taxa real. Resolvendo, eu encontro que o R é 1, e então, usando essa mesma lógica, a nossa taxa real, nosso aumento real, foi só de 100%. Qualquer um dos dois métodos são equivalentes, você escolhe a calça da pita melhor. Espero que tenha ficado claro, bons estudos! E aí, então, vamos lá.